Yo! Como é que é, bros? Sejam bem-vindos aqui a mais um FAKING VÍDEO. E hoje vamos ter a condução aqui do moto no meu carro. E também vamos ver a reação do moto no meu carro e porquê? Porque ele teve férias. E quando chego? 400 cavalos. 405 cavalos. Que é que lhe meteste? Que produto? Que produto é que meteste? É, é, é? Tu experimentaste o carro antes? Então tu vais... Pronto, eu vou deixar o moto. Já estava fixe. Já estava fixe antes. Ah, já te experimentaste? Já te cheguei a andar. Exatamente. O moto agora vai experimentar o carro com 405 cavalos e mais 150 de binário. Que foi a maior mudança do carro. E dois boas lá dentro. Oi pessoal, já cá estamos eu e o moto aqui no carrito. Eu vou experimentar, dar um arranque daqui a nada. Para ele sentir a diferença de potência de arranque. E depois vou entrar na autostrada, vou deixar ele conduzir. ем? É? Eu vou calcar uma segunda Está claro o que é ali na caixa E a mamãe da caixa é muito grande A caixa é muito grande Parada a linha Mota, pães Ai ai Primeira vez que vou sentir a potência do meu carro E eu a conduzir um Com esta potência Vamos lá Agora é só para vir a lente Agora é só para vir a lente Puxa Isto é muita coisa Isto é muito Puxa Mas tu nem estás a carregar ao seru Não Puxa-te que é um bocadinho Puxa-te 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 Porta-te Termina O que é isso? Será que é um aparelho? O que é isso? Segundo ao fundo. Já, já, agora sei. Agora cadê ele? Vem logo aquele corde e tal. Terceira barra. O que é isso? Vamos. O que é isso? Vamos. Vamos, vamos para estar chegando. É bom para o meu dinheiro. Como é isso? Nada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL